Saudade Saudade do tempo Em que meu tempo se resume em passar tempo com você Saudade do tempo Em que meu tempo se resume em passar tempo com você Olá, estou no Sol Acústico, na IPAN-TV. Fiquem ligados. Aquele que criou os céus e a terra Seu nome eu sempre adorarei Aquele que criou os céus e a terra Seu nome eu sempre adorarei O nome de Jesus O nome de Jesus Eu sempre adorarei O nome de Jesus Eu sempre adorarei De dia De noite Seja onde quer que for Seu nome Eu sempre adorarei Tenho saudade De me encontrar Com meu Senhor Tenho saudade De abraçar O meu Jesus Não tenho asas Para voar Até ao céu Mas tenho fé Que um dia eu vou abraçar Tenho saudade De me encontrar Com meu Senhor Tenho saudade Tenho vontade Tenho vontade De abraçar O meu Jesus Tenho vontade Tenho asas Para voar Até ao céu Mas tenho fé Que um dia eu vou abraçá-lo Quem tem fé Quem tem fé Viverá Quem tem fé Reinará Sentará Um dia Com Jesus No trono real Lá no céu Ok, é sempre um prazer Estar aqui No som acústico Na Ipan TV Fiquem ligados Não deixem de acompanhar E partilhar Agora vou cantar a música Macemba Que tem o título Falar de Amor Olá, sou Denis David Estou na Sol Acústico Na Ipan TV A TV que te identifica Fique ligado Não deixe de partilhar E de acompanhar Uhul Tchucu 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 Uhul Nosso Deus é bom É bom É bom demais Sabe meu passado Meu presente E o fim É bom É bom É bom demais Pela sua bondade Me salvou na cruz Nosso Deus é bom É bom É bom demais Sabe meu passado Meu presente E o fim É bom É bom Bom demais Pela sua bondade Me salvou na cruz Eu vou falar de amor De amor De amor Eu vou testemunhar Que Jesus Em breve vem Eu vou falar de amor De amor De amor Eu vou testemunhar Que Jesus Em breve vem A sua bondade Traz-nos muito amor Esse amor Que nos libertou Eu agora vivo falando Desse amor Que me deu a luz A sua bondade Traz-nos muito amor Esse amor Que nos libertou Eu agora vivo falando Desse amor Que me deu a luz Eu não sei andar sem Ele Eu não sei viver sem Ele Durmo com Ele Acordo com Ele Faço tudo com Ele Tudo, tudo com meu Deus Eu não sei andar sem Ele Eu não sei viver sem Ele Durmo com Ele Acordo com Ele Faço tudo com Ele Tudo, tudo com meu Deus Eu não sei andar sem Ele Eu não sei andar sem Ele Eu não sei andar sem Ele A CIDADE NO BRASIL A encanto no teu viver A encanto, a encanto A encanto no teu viver A encanto no teu viver A encanto no teu viver A encanto, a encanto A encanto no teu viver Vamos cantar agora a música Saudade Toda ela é completa, não é? Lindo Tudo começou naquele dia Em que o mundo parou Minha vida mudou Minha rotina alterou A monotonia Que se estalou em mim O sedentarismo se tornou Meu melhor a mim Nunca pensei que sentiria Tanta falta Daquela rotina maluca Do barulho diário e da confusa louca Agora nesta época Isolamento social Se nos fosse saudade Do tempo Em que meu tempo Se resume em passar tempo com você Saudade Do tempo Em que meu tempo Se resume em passar tempo com você Tudo começou naquele dia em que o mundo parou Minha vida mudou Minha rotina alterou A monotonia se instalou em mim O sedentarismo se tornou Meu melhor amigo Nunca pensei que sentiria tanta falta Daquela rotina maluca Do barulho diário e da confusa louca Agora, nesta época Isolamento social Somos louco e saudade Do tempo Em que meu tempo Se resume em passar tempo com você Saudade Do tempo Em que meu tempo Se resume em passar tempo com você Oh, 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 oh ... Oh, 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 oh Se resume em passar tempo, oh, 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 oh ... Saudade em mim Do tempo em que meu tempo Se resume em passar tempo com você Vamos terminar com a música Alvo Masca Neve. Tem uma mensagem muito forte dessa música. E você que está aí do outro lado, cante comigo essa música. Bora. O chão está em fada. Seja bendito o cordeiro Que na cruz por nós padeceu Seja bendito o seu sangue Que na cruz pecadores meteu Reis de seu sangue lavado Com vestes que dão a voz são Pois que mais alvo que a neve Que de Deus recebemos perdão Alvo Masca Neve Alvo Masca Neve Sim, neste sangue Claro Mais alvo que a neve Serei Alvo Masca Neve Alvo Masca Neve Sim, neste sangue lavado Mais alvo que a neve serei Sim, neste sangue lavado Mais alvo que a neve Alvo que a neve Serei Mesmo que a neve O que a neve Serei Obrigado.